Bem, pessoal, dia 31, todo mundo nas ruas contra o golpe e fora teme. Esse impeachment, além de ser uma grande injustiça contra o povo brasileiro, contra a Dilma, também nós corremos o risco de ficar com teme no governo. Para nós isso é muito ruim. O teme é contra a população negra. O teme é da turma dos senhores de engenho, dos donos da Casa Grande. E nós que somos da Senzela, temos que ir para a rua contra o impeachment e ir pelo povo decidindo. Está aí o plebiscito, nós colocamos Dilma, nós vamos decidir quem que continua, quem que fica, quem que não fica. Então, 31, todo mundo na rua.